Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o tutorial, solve e review do Pyramorphix 4x4x4, também chamado de Mega Pyramorphix ou Megamorphix. Vamos abrir, aqui é da Shenshou, vamos abrir, já deixei meio aberto para facilitar, aqui está, ele segue o padrão de cores correto, universal para os tetraedros, e para resolver esse negócio aqui, obviamente você precisa primeiro aprender a resolver o cubo mágico 4x4x4, porque aqui é bem mais difícil, tanto pelo formato como pela questão das cores. Além disso, você também tem que saber resolver o Pyramorphix 3x3x3, também chamado de Master Pyramorphix ou Master Morphix. Esse daqui também é da Shenshou, mas mudaram aqui o padrão de cores, aqui colocaram aquelas cores berrantes, cores bem claras, vamos colocar aqui na mesma posição, então realmente o padrão de cores é o mesmo. E o Megamorphix não tem na versão Flat, porque esta peça simplesmente desapareceria. Então, do 4x4x4 para cima é só na versão Pillow. Mas isso daí não é problema nenhum, porque o fato de ser Pillow até ajuda, que torna ele mais fácil. Então, vamos misturá-lo aqui. Vamos antes aqui fazer aquela formação típica, de alteração aqui das cores, aqui de todos os lados. Pronto, aqui ele está com aquela formação padrão. E é importante observar também que você pode resolver ele sem fazer shapeshifting, porque esse daqui é um shape mod do 4x4x4, mas você pode resolver apenas usando movimentos duplos. Então, você resolveria de uma outra forma, só que eu acho bem mais difícil. Aliás, todo mundo concorda que é bem mais difícil. Então, nós não vamos aqui abordar a questão da resolução sem shapeshift, porque seria realmente uma loucura. Veja como ele vai misturando aqui. Mas eu considero isso um desafio. Para aqueles que são gênios do Cubo Mágico, por favor, formalizem aí um procedimento metódico, sistemático, para resolver o 4x4x4 com movimentos duplos. Aí seria algo bastante interessante você resolver o Megamorphics usando apenas movimentos duplos, sem perder o seu formato tetraédrico. Mas, então, vamos misturá-lo da forma convencional. Aí, então, o seu formato vai mudar radicalmente, de uma forma desesperadora. Aqui está. Veja que, então, a gente perde agora o referencial tetraédrico e a gente passa a ter o referencial cúbico, porque, na verdade, ele é um cubo disfarçado. Então, agora aqui a gente começa a enxergar os centros e as laterais aqui, com todos os desafios da coleção Morphics. Então, acho que já deu para misturar bem. Vamos fazer aqui alguns movimentos duplos para dar uma turbinada nesse Scramble aqui, alternado com alguns movimentos simples. Pronto, acho que já deu para misturar bem. Pronto, acho que já deu. Vamos lá, então. Vamos começar aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos lá, vamos ver aqui um que esteja mais ou menos fácil. Aqui, acho que dá para pegar esse verde aqui. Aqui, já formamos um par aqui. Vamos formar outro par verde e amarelo. Eu tenho que pegar uma inteirinha amarela com uma verde e amarelo. Vamos ver se tem uma mais fácil aqui. Aqui tem uma mais fácil. Mas onde foi parar aquele outro par? Desapareceu? Ah, está aqui. Vamos ver. Pronto. Já formamos aqui o primeiro centro. Vamos formar um outro centro aqui e depois a gente posiciona os centros no lugar correto, mas vamos primeiro montar os centros. Vejamos aqui. Aqui acho que também está meio fácil, só não posso perder o que eu já fiz. Aqui, tem um lado aqui. Vamos ver agora. Eu tenho que juntar agora uma toda verde com uma verde azul. A verde azul está aqui e agora eu tenho que achar a toda verde que está aqui. Ah, não. Está girada aqui. Vamos ver. Ok. Agora vamos trazer para cá. Pronto. Já estou com dois centros aqui opostos. Agora vamos ver aqui nessa faixa o que a gente pode fazer. Aqui parece que já está meio no jeito esse amarelo aqui. Vamos ver aqui o que pode acontecer aqui. Ok. Agora tem que pegar uma toda vermelha e juntar com uma amarelo vermelha. Aqui está amarelo vermelha. Cadê a outra? Está aqui. Vamos ver aqui. Só que eu tenho que deixar essa daqui assim para não perder esse par. Vamos lá. Aqui está a vermelha. Ok. Não. Veio errado. Veio certo. Agora aqui é só virar aqui. Pronto. Já estou com três centros. Agora vamos ver aqui o que dá para ser feito. Um par já está feito aqui. Agora tem que pegar essa vermelha e juntar com uma coisa daqui. Então como é que eu posso fazer? Vamos primeiro trazer aqui para cima. aqui. Aqui. Agora tenho que juntar com essa daqui. Deixa eu ver como é que era esse negócio aqui. Vou ter que trazer para cima aqui. só que veio trocado aqui. Ele está vindo errado aqui. Talvez seja uma outra aqui. Mas não tem outra. Ah, não tem mais uma aqui. Talvez seja esse o detalhe aqui. Vamos ter que juntar aqui. Pronto. Aqui está um par. Agora acho que vai dar. Agora acho que vai dar. Vamos ver aqui. Não. Pronto. Agora sim. Agora é só levar para baixo. Pronto. Então já estou com quatro centros. Agora faltam só esses dois centros. Vamos ver o que dá para ser feito. Aqui. Essa daqui tem que juntar aqui. Com qualquer uma delas. Vamos ver aqui. Assim não. Parece que ela está trocada. Ela está vindo invertida. Vamos tentar trocar aqui. Formou um par aqui já. Será que já vai dar certo ali? É. Já formou aqui o centro. Então já estamos com cinco centros formados. Só faltou um aqui. Só faltou um aqui. E nós aqui caímos naquelas paridades malditas do cubo mágico numerado. Estão lembrados? Então aqui a gente vai ter que fazer uma mudança aqui nessas peças aqui. E como é que a gente pode fazer isso? A gente pode tentar passar. Fazer uma permutação aqui nessas peças aqui. Vamos ver o que pode ser feito aqui. Posso passar essa daqui para cá. Aí vai gerar uma mudança aí. Vamos ver o que vai rolar. Vamos lá. Vamos aplicar o algoritmo. Desce, horário, desce, anti-horário, sobe, horário, sobe, horário, sobe, anti-horário. Pronto. Agora aqui a gente deu uma mudada aqui nessa daqui também. Então quem sabe agora a gente saia. A gente consiga se livrar desse caso, dessa paridade aqui maluca. Vamos ver. Juntei aqui. Voltei. Agora aqui eu tenho que juntar essa com essa. Mas como é que eu vou fazer isso? Será que eu vou ter que perder esse par que eu já montei aqui? Aí eu perco aquele par. Ah não, não perdi não. Pronto. Saí da paridade maluca. Doida lá. Aquela paridade lá não tem nada a ver com o Mega Morphix. É a paridade do cubo mágico numerado que nós já vimos lá no nosso tutorial. Então pronto. Estão resolvidos aqui os centros. Agora nós temos que montar as laterais aqui. Nós podemos aplicar aquele método sistemático para formar todas as laterais. Mas nós também podemos aplicar o método intuitivo para fazer algumas delas. Tem gente que é bom e consegue fazer dez das doze laterais intuitivamente. Eu acho isso muito difícil. Mas pelo menos as quatro primeiras laterais são fáceis de fazer intuitivamente. Então vamos fazer intuitivamente para dar um pouco mais de emoção. Então aqui eu já sei que posso juntar aqui. Aliás, eu não posso não porque está trocado aqui. Vamos ver se fica certo. Vamos ver. Também está ruim aqui. Vamos ter que abortar a missão por esse lado. Mas por aqui dá. Por aqui dá. Então eu posso juntar aqui. Então o que eu faço aqui? Ah, mas espera aí. Eu estou esquecendo. Estou esquecendo de ordenar aqui os centros. Eu tenho que fazer isso antes porque eu vou perder as laterais. Ainda bem que eu lembrei aqui. Então vamos ver aqui. Aqui tem o verde e vermelho. Vamos ver. Aqui eu tenho azul e vermelho. Então vamos ver aqui. Eu tenho aqui. Cadê o outro vermelho? Está aqui. Vamos colocar aqui o vermelho junto aqui. Vermelho, vermelho. Então esse daqui tem que vir para cá. Isso, né? Vamos ver aqui como é que era. Sobe aqui. Desce aqui. Sobe aqui. Desce aqui. Então vejamos aqui. O que eu tenho aqui. Ok. Os vermelhos aqui estão todos aqui. Mas eu tenho que ver se não está errado assim mesmo. Porque eu posso estar trocando aqui as cores. Olha aqui. Aqui eu tenho vermelho. indo pelo sentido horário. Vermelho, azul, verde. Estou pegando aqui vermelho, azul, verde. Então a princípio aqui estaria ok. Eu posso, por precaução também, colocar essa peça aqui. Aqui. Esse lado aqui. Para testar aqui se está certo mesmo aqui. Porque eu posso estar errando. Vamos ver aqui. Fazer um, dois, dois, três, quatro. Mais uma vez aqui. Um, dois, três, quatro. É. Não está indo ali? Mais uma vez. Um, dois, três, quatro. É. Já deu para ver né pessoal. Aqui está certo. Vermelho, azul. Vermelho, azul. Vermelho, verde. Ok. Então as cores adjacentes ao vermelho estão certas. Então ótimo. Agora aqui é só ajeitar aqui as cores daqui. Vamos ver aqui o que eu tenho aqui. Essa daqui eu tenho que mandar para... Vamos ver aqui. Cadê? 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 Aqui. Vermelho, verde. Então esse daqui tem que vir para cá. Então vamos mandar para cá. Vamos ver. Vamos aplicar aquele algoritmo lá. Sobe. O que que eu estou fazendo? Por que que ele não está girando aqui? Vamos ver. Vamos lá. Sobe. Inverte, desce. Sobe. Inverte e desce. Sobe. Sobe. Inverte e desce. Sobe. Inverte e desce. Ok. Então agora os centros aqui. O que que está acontecendo aqui? Vamos ver. Pronto. Já coloquei os centros aqui da forma correta. Tudo bem. A gente pode girar à vontade. Mas pelo menos a localização está correta. Então agora eu já posso fazer as laterais. Finalmente. Então vamos ver aqui. Aqui parece que tem uma aqui que vai dar. Vamos ver. Vamos fazer intuitivamente primeiro. Tiro. Ótimo. Vai dar aqui. Então vamos lá. Vamos juntar aqui. Juntei. Aí eu tiro aqui para o lado. Guardo. Volto aqui. E volto aqui. Pronto. Então já tenho aqui. Vamos fazer quatro laterais de forma intuitiva. Vamos ver aqui ó. Aqui temos outra aqui. Não. Mas aqui não vai dar certo. Tem que ser do lado oposto. Vamos ver. Aqui ó. Temos uma aqui. Acho que vai dar certo aqui. Vamos ver. Não. Não vai dar certo. Não. Aqui também não. Então. Ué. Estamos tendo azar. Aqui pessoal. Nenhuma. Aqui está. Está no jeito aqui. Para a gente. Montar. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. O que eu posso pensar aqui. Vamos ver. Agora sim. Só não posso perder esse par que eu já fiz aqui. Então vamos lá. Juntei. Tirei. Guardei. Voltei aqui. E voltei aqui. Pronto. Já estou com duas laterais. Aqui ó. Vamos colocar. Vamos colocar. As duas laterais do mesmo lado. Para. Para não confundir a gente. Ok. Vamos ver se tem mais alguma. Aqui. Talvez essa vermelha aqui dê certo. Vamos ver. Não. Não vai dar certo. Não. Continua. Ah não. Deu certo sim. Está aqui. Mas cadê aquele par que desapareceu? O par azul. Está aqui. Está desse lado aqui. Não posso perder. Cadê? Sumiu de novo. Está aqui atrás. Então vamos lá. Vamos ver aqui. Juntei. Tirei. Guardei. Voltei. E voltei. Então estou com duas aqui. Duas laterais aqui. E duas aqui. Então vamos colocá-las aqui. Do mesmo lado. Para a gente. Não. Desfazer. Cadê a vermelha? Está aqui. Que difícil. E realmente esse método intuitivo. Aqui nesse. Nesse. Quebra-cabeças. É algo bem difícil mesmo. Vamos ver aqui. Se dá para. Fazer aqui alguma coisa aqui. Com esse verde. O verde. Olha. Com o verde vai dar. Mas eu tenho que ver. Se eu não vou perder. Nenhum outro aqui. Vamos lá então. Juntei. Aqui. Deixa eu só ver se. Aqui não vai ter nada. Tem um vermelho aqui. Puxa. Eu estou com medo de perder. Esse. Esse vermelho aqui. Vamos ver se vai dar certo. Pus aqui. Tirei. Guardei. Voltei. E. Voltei. Cadê aqui? Um. 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 Vamos ver aqui. Aqui tá. O. Um. Montou. Então, nós temos quatro lados montados aqui. Um verde, esse vermelho. É que eles estão espalhados aqui. Esse outro vermelho e esse amarelo aqui. Então, dá para ir fazendo assim, só que eu acho bem mais difícil usar esse método intuitivo. Então, vamos pelo método sistemático. Vejamos aqui o que nós temos aqui fácil aqui para a gente. Vamos ver, vamos dar uma vasculhada aqui. Aqui, esse azul aqui. Só que aqui, agora ele não pode ser cruzado, tem que estar do mesmo lado. Pronto. Agora, vamos lá aplicar aquele método lá. Vamos ver se funciona. Vamos ver. Vem para cá. Sobe, sobe, vira, desce, desce e volta. Pronto. Juntamos aqui. Agora, vamos fazendo assim, até terminar esse negócio. Vejamos aqui. Aqui o verde, acho que dá para juntar aqui. Isso, vamos juntar aqui então. Vamos lá. Vira, sobe, 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 vira, desce, desce e volta. Pronto. Juntamos aqui o verde. Vamos ver agora mais um. O azul aqui, será que vai dar? Aqui ele está trocado. Vira para cá. Ok. Ah, não, mas esse aqui está certo. Já não pode ser. Vamos ver aqui. Ok. Pronto. Dá para juntar esses dois azuis. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Ok. Vejamos agora. Quem mais falta aqui? Vamos ver. Aqui, esse aqui está errado. Vamos trazer para cá. Aqui, pronto. Dá para juntar aqui. Vamos lá então. Um, dois, três. Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete. Juntou aqui. Ótimo. Esse aqui está errado. Vamos ter que procurar onde está o outro errado. Está difícil achar aqui. Está difícil achar aqui. Aqui, achamos um errado aqui. Vamos ver aqui como a gente pode orientar esse negócio aqui. Não, assim não. Não, assim não. Está errado aqui. Pronto. Agora sim. Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ok. Juntou aqui. Temos esse lado aqui. E agora é só juntar aqui. Vamos ver. Veio trocado aqui. Está invertido aqui. Por que será? Vamos ver aqui. Traz para cá. Traz para cá. Desce, 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 sobe, sobe. Pronto. Agora dá para aplicar aqui o algoritmo. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ok. Acho que não falta mais nenhum centro. Estão todos, perdão, nenhuma lateral. Estão todas feitas. Agora aqui a gente pode resolver como um 3x3x3, exceto pelas paridades do 4x4x4. Vamos então começar aqui pelo azul e vermelho. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Aqui veio errado. Vamos tentar pegar um vermelho aqui. Jóia. Vamos ver se é azul aqui. Cadê o azul? Veio errado. Os dois azuis aqui vieram errado. Pronto. Agora vamos ver aqui o vermelho. Veio errado. Tem aqui um outro vermelho aqui? Tem. Vamos ver. Também veio errado. Vamos ter que então tirar ele daqui. Pronto. Cadê o azul? Tá aqui. Agora temos que orientar aqui esses centros laterais aqui. Vamos ver. Um já ficou certo. Ah não, mas aqui tá tudo fora de lugar. Vamos ajeitar aqui. Pronto. Um ficou certo. Esse aqui tem que trocar. Esse tem que trocar. Esse aqui tem que trocar. Então vamos lá aplicar aquele algoritmo. Vejamos então como é que é aqui. Tá aqui. Vamos lá. 90 graus. 180 graus. Tira. Gira. Gira. E traz de volta. De volta. Ok. Jóia. Vamos pegar esse daqui agora. Traz pra cima. Tira. Ajeita aqui. Volta. Mas não. Tô fazendo errado aqui. Tem que ser assim. Volta. E volta. Beleza. Falta agora só. Esse daqui. Vamos ajeitar aqui. Vamos lá. Tira aqui o azul. Ajeita. Não. Tá errado aqui. De novo. Agora sim tá certo. E pronto. Já acertamos aqui a cruz de baixo e os centros laterais. Agora temos que posicionar aqui essas peças de canto. Vamos começar aqui pelas pequenas que são mais fáceis, né? Porque não tem o problema do giro. Vamos lá. Ok. Vamos agora pra essa daqui. Aqui está. Um. Dois. Três. Quatro. Pronto. Faltam agora essas aqui. Vejamos. Essa daqui vem pra cá. Só que a princípio aqui ela tá trocada, né? Ela tem que fazer uma rotação aqui. Deixa eu ver. Como é que é? Vamos ver. Pronto. Ótimo. Falta só mais uma. Essa. Já vi do jeito certo aqui. Ou não. Não se enveio. Pronto. Então já fiz aqui a primeira camada. Agora aqui vamos pra... Segunda. Seria a segunda camada do 3x3x3. Que seriam essas duas camadas centrais do 4x4x4. Vejamos. Vejamos. Cadê o vermelho? Aqui. Essa peça do vermelho. Tá aqui. Vamos ter que tirar ela daqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Pronto. Tá aqui. Agora vamos ter que mandá-la pra cá. O lado maior vem pra cá. Então vamos ver. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Sete. Fiz errado. Agora aqui. Aliás aqui é um dos dois. Aqui ó. Estão. Trocados. Vamos ter que fazer o mesmo procedimento pras duas. Que é tirar e pôr de volta. Vamos ver. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Dou um giro de 90 graus aqui. De novo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Ok. Agora é só fazer a mesma coisa pra cá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Noventa graus. Ué. O que eu fiz aqui? Acabei errando aqui alguma coisa aqui. Fiz pelo lado errado? Será? Vamos ver aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Ok. Tá certo. Tá certo. Agora aqui também de novo. Se você quiser dar trocado, eu vou ter que fazer de novo esse negócio. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Noventa graus. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Três. As três primeiras camadas já foram feitas. Agora, falta aqui a última camada, que é a etapa mais difícil aqui desse negócio. Vamos agora encarar aqui o desafio desta última camada. Agora, nós temos que lidar com três variáveis aqui. Três situações. A primeira situação é a formação da cruz. Então, é aquele algoritmo de seis movimentos. Depois, é a orientação da cruz aqui. É aquele algoritmo de oito movimentos. E depois, pode cair na paridade. Aí, é aquele algoritmo longo de dezesseis movimentos. Vamos ver, então, o que dá para ser feito aqui. A princípio, aqui, vamos ver. Se nós colocamos aqui desse jeito aqui. Então, a princípio aqui, a verde estaria errada aqui. Não seria dessa forma aqui. Amarelo, nem precisa falar, está errada. Então, vamos aplicar aqui o algoritmo. Vamos ver se o de oito movimentos vai resolver. A gente troca essas duas aqui. Vamos ver se resolve. Vamos ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Vejamos aqui. Aqui parece que deu. Mas, parece que essa peça aqui, ó, está errada. Porque nós podemos dar um giro de 180 graus nela, que vai continuar errado também. Então, a princípio aqui, não está resolvido aqui o negócio. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Girar essas duas aqui também não vai adiantar muito. Então, vamos ter que aplicar o algoritmo de seis movimentos. Vamos lá. Vejamos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ok. Aqui atrapalhou, né? Aqui não ficou bom. Vamos aplicar aqui mais uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui a gente aplicou o algoritmo invertido. Então, pronto aqui, ó. A princípio aqui, ó, a cruz aqui foi feita, mas aqui ela saiu invertida. O que significa que nós caímos na paridade. E vamos ter que aplicar aquele algoritmo de 16 movimentos. Vamos aplicar, então. Só que eu vou aplicar na versão que muda apenas as peças do centro, sem mexer na lateral. Porque senão vai bagunçar bastante aqui as laterais. A gente vai ter que refazer a cruz aqui do centro e vai dar muito trabalho. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Eu tenho que aplicar a direita duas vezes. Vamos ver aqui como é que é. Aqui, direita duas vezes. A traseira duas vezes. A traseira duas vezes. O topo duas vezes. Duas vezes. A esquerda no sentido horário, então ela desce. Desce. Pronto. Desce. Desce. O topo duas vezes. A esquerda, a direita anti-horário, então aqui ela vai descer. Desce. 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 A direita é horário, então ela sobe. A direita January 2 4. Ou seja, onde ela vai descer. material 2 Kup tu 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1- 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 0 2 1 1 2 2. Frente duas vezes, aqui sobe à esquerda, anti-horário. Agora, a traseira duas vezes e a direita duas vezes, deixa eu ver, tava assim, aí assim e assim. Pronto, vejamos aqui o que houve, será que eu fiz algo errado porque trocamos uma que não era pra trocar e manteve aquela, mas tudo bem, saímos da paridade, é o que importa, mas poderia ter sido mais fácil, não sei por que motivo ficou assim. Ah, entendi agora o que houve, entendi, eu fiz errado mesmo porque o lado pareado eu coloquei pra trás, sendo que o lado pareado eu deveria ter posto na frente, então aqui agora vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas tudo bem, saímos da paridade, é o que importa. vamos tentar trocar essas duas aqui, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. não adiantou muito né pessoal, vamos tentar girar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. vamos ter que aplicar aqui o algoritmo de 6 movimentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ok, pronto, vamos lá, joia. então já fizemos a cruz aqui, agora é a parte fácil, a parte difícil já foi feita, que é essa cruz aqui, agora temos que fazer a PLL aqui, temos que deslocar essas peças, todas elas estão, ah não, essa aqui está no lugar certo, então ela vai servir como referencial, então aqui eu já faço um giro aqui, já vão ficar todas no lugar certo, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. pronto, joia, recuperemos o formato tetraédrico, agora é só fazer um giro nessas peças aqui, só que eu não sei, eu acho muito difícil fazer aquele algoritmo, seria até fácil aqui a gente poder girar aqui, mas vamos ver aqui o que eu posso fazer aqui, vai ser difícil fazer aquele negócio lá, deixa eu ver aqui, mas podemos tentar aqui, vamos ver, tem que girar no sentido horário aqui, então começaria por aqui, vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, agora gira aqui, agora faz pelo outro lado, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, o que houve aqui galera? Olha só, é assim, tem que girar aqui, pronto, e está resolvido aqui, o Mega Pyraminx, Mega Pyramorphx, ou Megamorphx, aqui, ou Pyramorphx 4x4x4, é assim então, que a gente resolve, espero aí que vocês tenham gostado, até mais pessoal, tchau!